Olá meus queridos tripulantes, tudo bom com vocês? O meu nome é André Borges e está começando mais um vídeo do canal Era dos Piratas E galera, como eu havia falado pra vocês lá na minha fanpage Caso você não acompanhe minha fanpage, você não tá sabendo, mas vai ficar sabendo agora Este vai ser um novo quadro que eu pensei em fazer aqui pro canal Vai ser um novo estilo de vídeo que eu pensei em fazer pro canal Que eu, carinhosamente, apelidei de Conte-me Mais E antes de eu falar pra vocês sobre o que se trata esse quadro Eu vou falar o porquê que eu tive a ideia de fazer esse quadro Acontece o seguinte, vocês muito provavelmente já sabem, porque eu já falei várias vezes disso aqui no canal Eu recebi, eu tenho um strike do Youtube, né, que eu violei os direitos autorais da One Piece, da Shoei, não sei do que E aí eu levei um strike do Youtube e por causa desses strikes, alguns privilégios me foram cortados Um desses privilégios é o privilégio de colocar vídeos com mais de 15 minutos O meu limite máximo é 15 minutos E às vezes, quando eu faço os vídeos de capítulos semanais, os outros às vezes passam, mas nem tanto assim O que passa mais geralmente são os vídeos de capítulos semanais, porque eu falo bastante Caso vocês não tenham percebido E aí, eu não posso postar, porque o meu limite é 15 minutos Se tiver 15 minutos e 3 segundos, eu já não posso postar, porque o meu limite é 15 minutos Então eu, vira e mexe, eu tenho que fazer cortes nos meus vídeos que eu não quero fazer Vocês podem notar aí, praticamente todos os meus vídeos que tem 14 minutos e 50 segundos 14 minutos e 45 segundos Todos esses vídeos mais ou menos desse tipo, perto dos 15 minutos Foram vídeos que deram mais de 15 minutos E eu tive que cortar algumas coisas pra caber nesses 15 minutos, nesse tempo limite E pra eu poder postar pra vocês, porque eu não posso postar vídeos com mais de 15 minutos E é chato isso, eu não gosto de fazer isso, porque as vezes eu tenho que cortar algumas informações interessantes Algumas curiosidades, alguns detalhes, assim E as vezes alguma coisa engraçada, alguma piada, sei lá E as vezes eu não gosto de fazer esses cortes, mas eu tenho que fazer, é necessário fazer Então o que eu pensei em fazer? Eu pensei em fazer esse quadro, o quadro que chama Conte-me Mais Pra eu contar mais sobre o capítulo semanal Normalmente esse quadro vai ser só sobre o capítulo semanal O SQAB, o L Top, algum outro vídeo, o Ocalo também Não terá isso, só os vídeos do capítulo semanal Que é justamente pra eu contar mais algumas coisas sobre o capítulo semanal E que não coube no vídeo do capítulo semanal Normalmente o vídeo não será muito grande e não terão tantas informações Porque geralmente os vídeos que passam de 15 minutos Passam uns 2 ou 3 minutos, no máximo Então esses 2 ou 3 minutos estarão nesse vídeo, nesse quadro do Conte-me Mais É só alguns detalhezinhos, algumas informações, alguma piadinha, sei lá Que eu não coube naquele vídeo Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido o que vai ser esse quadro Qual o significado desse quadro E vamos lá então, vamos contar um pouco mais Sobre as coisas que aconteceram no capítulo semanal E o que eu quero contar pra vocês Bom, vamos começar pelo poder do Pika Aquele poder da Ishi Ishi no Mi A fruta da pedra, alguma coisa assim Eu fiquei pensando em alguns mistérios Que essa pedra trouxe normalmente Sempre que aparece alguma comunidade no Mi Eu falo dos mistérios dessa comunidade no Mi E com essa comunidade no Mi não foi diferente Alguns mistérios como, por exemplo, aquelas pedras voltam ao normal Porque a gente viu ele esticando as paredes do castelo Que é outro mistério também, né Porque ele esticou, fez a pedra realmente esticar Ou ele deformou o castelo Aí ele esticou, o castelo ficou deformado E pode ficar deformado pra sempre Será que é isso? O castelo pode ficar deformado pra sempre ou o castelo volta? Porque do jeito que a gente... Ônibus Porque do jeito que a gente viu lá o desenho e tal Parece realmente que a parede Pareceu de borracha Que ele pegou e esticou Outro mistério é o quanto ele pode absorver de pedra Se ele tiver uma ilha de pedra Se ele tiver uma montanha gigante de pedra Ele pode absorver tudo aquilo? Será que tem como ele fazer isso? Que também é outro mistério Que a gente, por enquanto, não tem como saber Ia ser muito foda se ele conseguisse controlar E virar um monstro de pedra gigante, né Eu me lembrei agora do filme do Hobbit O Hobbit 1 Que eles estavam andando lá e tal E aí eles encontram dois gigantes de pedra lutando entre si O que foi uma das cenas mais fodas de todo o filme Dicas de passagem E talvez o Pika seja tipo assim, né Ele fica um gigante de pedra Muito foda isso E outro mistério também sobre essa fruta É aquele famoso mistério, né Que praticamente todo mundo já pensou E falou sobre isso É o Nakuma no Mi Paramessia ou Logia? Na minha opinião É uma Paramessia Porque Eu não sei Eu acho que as frutas de Logia Elas podem ser atravessadas Sabe? Tipo, se o cara atirar A fruta não vai bater no cara Vai atravessar Igual o Kumano Mi do Ace, né Do Amera Meranomi Que os caras atiraram nele E as balas foram passando pelo corpo dele Mas a Kumano Mi de Pedra Ela bloqueia todas as coisas Todos os ataques que são jogados contra ele Vai pegar nele Então por isso eu acho que é uma Paramessia Talvez seja uma logia Não descarta a possibilidade Eu sei que Zoan não é Pelo menos uma opção a menos, né Outra coisa que eu também achei interessante contar pra vocês É uma coisa só Uma coisa pra vocês ficarem pensando aí Pra vocês debaterem Ah, se tudo que eu falar aqui Vocês quiserem debater aqui embaixo Fica à vontade, tá? Às vezes vai ter coisa de debate Às vezes não Mas essa eu acho uma coisa que é bom a gente debater Que muito provavelmente não vai ter como a gente saber Mas é uma coisa interessante Um pensamento bem legal Quem será que ganha? O soco do Rei Elisabelo O King's Punch Ou aquele ataque do Jesus Burgers Porque os dois foram ataques muito poderosos E que destruíram grande parte do Coliseu Corrida Da arquibancada do Coliseu Mas a gente não sabe qual dos dois é mais forte Os dois parecem ter a mesma força de destruição Mas é um mistério que ficou no ar E que, pelo menos pra mim, ficou no ar Eu fiquei pensando nisso E que a gente muito provavelmente não vai ficar sabendo É nunca, né Infelizmente Porque ia ser legal Uma luta deles dois Outra coisa também que eu queria contar pra vocês Que é uma coisa que eu já devia ter contado Semana passada Mas que eu esqueci de contar Ou eu contei Só que eu tive que cortar Pro vídeo não dar 15 minutos Não lembro Foi o lance do Kinemon Porque o Kinemon sumiu, né Apareceu só o Zoro A Violet e o Rufy E o Kinemon sumiu, né Eu deduzo Que algumas pessoas falaram que ele se perdeu Sei lá Eu falei Não, eu acho que não Ele não é um Zoro Da vida, né Eu acho que ele mesmo Fugiu Foi pro outro lado Pra procurar o seu amigo Kanjuru Já que ele tava no castelo, né Vou procurar meu amigo Não vou atrás do Doflamigo Doflamigo não me importa Quem me importa é meu amigo Kanjuru Então eu acho que ele foi atrás do amigo dele Kanjuru Vamos ver o que mais eu queria contar Mais pra vocês Sobre a fruta do Trebo A fruta do Trebo Que foi uma fruta que eu não gostei Mas enfim Deixo de lá Quando eu vi a fruta do Trebo Eu fiquei pensando No Magellan Porque o Magellan Lá de Magellan Dependendo do jeito que você fala Não sei Lá de Empeudal Que a fruta dele Quando eu vi a fruta do Trebo Eu achei que era uma fruta De logia Até eu falei que a fruta do mel Há muito tempo atrás Eu falei que era a fruta do mel Que eu achei que era uma fruta de logia O que ia ser muito legal Só que eu acho que a fruta grudenta Não deve ser uma logia Ela deve só grudar nas pessoas E não passar por elas Alguma coisa assim Embora pareça ser logia E eu digo que parece com a fruta do Magellan Porque a fruta do Magellan Também parece ser uma logia Mas é uma paramecia Mas uma coisa que eu queria contar mais pra vocês É sobre as regras Da Sugar Que eu falei que O brinquedinho lá Ele obedece as primeiras regras Que foram faladas pra ele Que a Sugar falou pra ele E o que eu queria contar mais pra vocês É se essas regras Elas podem ser mudadas Porque a gente viu que a Sugar foi lá Ficou aquelas ondas de Ondas psíquicas Em volta dela Mas se daqui uns dois anos Ou se ela chegar num brinquedo Que ela fez Anos atrás Será que ela pode mudar As regras? Ela falou Não, você não vai mais defender O Doflamengo não Agora você vai derrotar o Doflamengo Você vai matar ele Custe o que custar Você vai matar ele Será que ela pode fazer isso Mudar as regras do jogo Depois que ela já transformou As pessoas em brinquedos? E essas regras Se estreitam somente pra Sugar Somente ela pode falar essas regras Por exemplo, se o Trebo Tivesse ido lá E falado essas regras A pessoa obedeceria essas regras Ou somente a Sugar Porque vai que é uma coisa Do poder dela Ela transforma em brinquedo E dá a regra pro brinquedo Pode ser uma coisa assim Mas pode ser também Ela transforma em brinquedo E a primeira regra que eles ouvem Não importa de qualquer pessoa Eles vão seguir essa regra Também por enquanto Não tem como a gente saber Por enquanto E a última coisa Que eu queria contar mais pra vocês É um pequeno detalhe Eu acho que muita gente Não percebeu isso Ou talvez não Deve ter percebido Que são as correntes Que tem na perna do Trebo Você pode ver lá Quando fez a apresentação dele Com aquele quadradinho Com o nome dele e tudo mais Mostrou uma das pernas dele E tava com uma corrente Eu fiquei me perguntando O que seria essa corrente? Seria uma corrente Porque ele tava preso Pra ele não fugir de lá Mas a gente já viu ele Em outros lugares A gente já viu ele Lá naquelas cadeiras A gente já viu ele Conversando com a Baby Five Então eu não acredito Que ele esteja preso Em algum lugar Em alguma coisa Lá na Naquela torre dos oficiais Outra coisa que eu pensei também É que talvez Essa fosse Uma algema de Karoseki Porque as algemas de Karoseki Elas diminuem O poder do usuário Não cancelam Então talvez ele use Uma algema de Karoseki Pra enfraquecer um pouco O poder dele Porque as vezes Você viu que ele é tudo Meio rosmendo Meio molengão Fica escorrendo Talvez ele não tenha O controle total Sobre a fruta dele Ou a fruta dele Não tenha como ter O controle total Então ele fica escorrendo O tempo todo E aí então Ele usa essa fruta Essa algema de Karoseki Com um pouco de Karoseki Pra diminuir um pouco Do poder dele Pra ele poder se solidificar Pelo menos um pouco É um pensamento Meio viajado Meio louco Mas eu fiquei pensando nisso Não sei É uma pista cheia Cheia dos mistérios Cheia das coisas estranhas Talvez possa ser isso Mas vai saber né As vezes é só uma pulseirinha Tipo a pulseirinha do Bonfim Sabe Nossa senhora aparecida É uma pulseirinha pra dar sorte As vezes é só uma pulseirinha Pra dar sorte Quando ele era prisioneiro De lembrança Enfim Não tem como a gente saber Por enquanto também E é isso galera Eu não tenho mais nada Pra contar mais pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Desse novo quadro Espero que vocês tenham gostado Dessas pequenas informações Que eu coloquei aqui no vídeo Que eu contei mais pra vocês E eu espero também Que Que eu Não sei Eu espero Eu espero que eu espere Mais coisas Mas vamos esperar Um pouco mais Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E como sempre Obrigadão pela presença de vocês Em mais um vídeo meu Um beijo no novo quadro de vocês Que na verdade é meu O novo quadro Mas eu fiz pra vocês Então um beijo No novo quadro de vocês E até o próximo vídeo Tchau